E Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão e Bertioga foram alvo de uma operação da Polícia Civil para inibir, entre outros crimes, o tráfico de drogas. 170 policiais participaram da ação. A operação durou 24 horas e terminou na tarde de hoje. Resultou na apreensão de quase 100 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e êxtase. Armas de fogo de grosso calibre também foram apreendidas. Nós apreendemos sete armas de fogo, foram 80 quilos de maconha, 8,5 quilos de cocaína, 8 quilos de crack. Tivemos quase 100 autuações por porte de drogas. O porte de drogas ainda é crime, pessoal. Pode ser recolhido à delegacia de polícia para prestar depoimento e ter que comparecer à justiça. A operação aconteceu em seis cidades da Baixada Santista. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. 197 pessoas foram presas, entre elas 23 menores de idade. A maioria dos mandados de prisão cumpridos hoje foram de autores de roubo. Então, esse é o nosso enfoque. São os crimes que mais atormentam a nossa população. Durante a operação também foram apreendidas essas embalagens de frango, macarrão e produtos de limpeza, roubadas no último dia 15. Elas foram encontradas em um restaurante em Guarujá. Ele usava lá no restaurante, na churrascaria, linguiças, frango, roubados na própria cidade do Guarujá no dia 15 de abril. Então, vamos lá.